Olá pessoal vou mostrar aqui uns minerais aqui e hoje vou mostrar um aplicativo interessante que eu vi que usa esse tipo de classificação supervisionada né de inteligência artificial e hoje em dia com essa base de dados de que a internet permite eles evoluíram muito rápido e ele é um identificador de rocha ele chama rock identifier nós vamos ver aqui então como que ele funciona beleza vou começar aqui com um mineral mais simples aqui ó esse aqui é fácil né a gente vai ver como que se identifica né para o vídeo não ficar muito extenso eu vou usar uns três ou quatro né vou aumentar o grau de dificuldade e de rocha também ou seja não só minerais e rocha vou abrir ele aqui aqui para a gente ver o rock né inglês identifica beleza né aí ele vai ter as versões digamos paga né e o primeiro aqui então nós vamos ver se ele identifica então vou focar aqui eu vou fotografar e ele vai procurar a beleza não teve dificuldade né e ele é um tipo de gipsita né lá de gesso ele achou de primeira né então você pode ver que ó ele busca isso num banco de dados de imagem e classifica muito fácil né tira muita coisa ele vai vir em alguns dados técnicos né a fórmula química dureza se é magnético ou não as formas de ocorrência próximas né a propriedades físicas é muito interessante né a cor magnetismo traço são são propriedades físicas que a gente usa para poder clivagem fratura densidade para identificar né analiticamente digamos assim e ele costuma dar outras opções então por exemplo aquele de primeira ele já identificou como corretamente né aquele chama de rosas de rosas de as areias mas eu chamo chamo ele de rosa do deserto bom então uma outra opção seria barita ele procura por similaridade né Agatha não já seria errado e caso não identificar eu posso corrigir o nome e bem esse primeiro aí não tem muita dificuldade né procurar outra aqui agora o tipo de microclina investiu é e chama amazonita isso mesmo não teve dificuldade opção 2 aqui seria calcedon aí já erra bem bem ó mesma coisa várias propriedades viu que ele não tem muita dificuldade de identificar minerais mas com cores característica né é mais simples né é mais simples e aí e focar aqui e aí o que que ele vai identificar e aqui ele já errou né ele classificou como um epidoto a opção 2 que a correta esse é um tipo de cianita que a gente chama de vassoura de bruxa né então ele 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 errou aqui na classificação mas só que ele deu a opção correta né não é um aí de emergita né não é o espiroxeno e aqui se fosse para eu corrigir então a segunda opção ele errou na primeira mas em ordem de de certeza ele acertou na segunda é uma cianita é uma cianita a gente chama ela de vassoura de bruxa e agora para não ficar muito extenso também tem vários minerais aqui vou procurar um que eu acho que eu vou procurar dois seriam mais difíceis esse vamos lá eu acho que esse aqui talvez ele vai ter mais dificuldade de de reconhecer ele classificou como calcita né por similaridade a segunda opção seria datolita né borata aí eleodoro e casa bem eu imaginei que ele ia ter mais dificuldade de fato isso aqui a gente pode falar que o nome o nome dela dessa versão mais verde é uma idenita ele é um espodomênio de de um espodomênio né um silicato de silício e essa aqui é a variedade idenita ela não é transparente então essa aqui ele não identificou agora esse aqui também eu acho que ele vai ter dificuldade ó mas pode ser que ele dê opção chovei talvez um fundo eu vou por no fundo branco e vamos ver o que que ele vai achar que eu vou focar bem e eu vou melhorar a luz aqui talvez a iluminação não é a ideal né olha ele classificou como uma eubaita a opção 1 né que é uma tormalina também ela costuma ter a cor azul né a mais valiosa né um eleodoro né que seria um berilo um diáspolo também não e não no caso aqui ele não identificou esse mineralzinho imaginei que ele ia ser mais difícil isso aqui é um peridoto uma olivina gema né então de fato ela é mais difícil de ser identificada muito bonita por sinal e beleza para não se prolongar muito a gente vai eu vou agora escolher rochas peguei uns três tipos de rochas aqui para gente testar bem aqui e ele vai varrer então a opção seria um milionito que 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 não é uma má opção né a gente pode ver a rocha o migmatito um guinace e um terceiro nome então guinace migmatito e milionito bem ó ela não tem trama não tem foliação milionítica tá vendo e também não é uma rocha aí de alta temperatura metamórfica a gente pode ver uns olhinhos aqui na verdade isso aqui é uma sequência né meta vulcano sedimentar entendeu rocha de origem vulcânica que foi deformada mas você vê que ela não tem fusão para ser um migmatito não tem nada também você tem os olhinhos ainda preservados essa rocha da província borborema né cerca de um gigante bem aqui também ele falhou mas ele deu as opções procurar uma outra opção aqui classificar mostrar aqui a rocha né pra gente ver ó o que que ele vai classificar ok e pega o foco bati a foto ele vai classificar então ele classificou como algita ou a creio por causa do clasto que é bastante grande e o menita e titantalita nenhum desses é correto eu vou inverter aqui uma face mais limpa vamos bater de novo essa foto para tirar a influência do extra-clasto lá que é bem grande bem agora ele classificou como calcário opção 1 nefelina um talco ou a opção que eu devo escrever bem complexo esse aqui é um tufo tufo da bacia do jatobá raro né então você pode ver aqui ó ele arranca ele vem peças né tipo pode ser bombas né rochas vulcânicas pode ter até uma absorção aqui em alguns clastos mas na maioria você tem a matriz bem fina e os clastos antigos né você já tem um retrabalhamento da bacia aqui mas a grosso modo seria um tufo tá bom tufo mais ácido então as rochas ele tá tendo mais dificuldade de identificar né e os minerais se você vai complicando um pouco mais né também também ainda ele tem eu creio que uns ali apatita granada ele não vai ter dificuldade vamos testar o último aqui só pra ver então ó eu acho que talvez esse aqui pela base mundial que deve existir ele não vai ter tanta dificuldade né então ele classificou como um basalto provavelmente vesicular ó na fotinha aí tem várias vesículas um riolito eu já já seria mais esse aqui é do chile né provavelmente é um andesito ele colocou aí como a terceira opção talvez um rio dacito alguma rocha assim ó né você tem as amiguelzinhas é uma rocha lá dos Andes é vulcânica de fato né mas ele não é um basalto eu deixaria como riolito também não né que é uma matriz aí dacítico ou intermediário qualquer talvez seria um andesito talvez tenha um andesito tá bom bem a inteligência artificial permite né o programa é interessante sim e a versão grátis né eu não sei eu não pretendo pagar por ano eu prefiro classificar os minerais né mas é um dia rápido aí para quem não tem conhecimento beleza pessoal interessante aí queria mostrar para vocês e aí